Olá, família, evangelizar nossa missão, a paz de Jesus, o amor de Maria, e que o fogo do Espírito Santo esteja conosco nesse momento. Meu irmão, minha irmã, eu me chamo Cláudia de Maria e vim meditar o evangelho de hoje com você. Nosso evangelho encontra-se em João 16, versículos de 5 a 11. Que possamos nesse momento invocar o Santo Espírito de Deus para que possa pairar sobre nossa mente, abrir os nossos corações, abrir os nossos pensamentos e nos deixar calmos, tranquilos, serenos, com o nosso coraçãozinho como uma terra frutífera, a ponto do Senhor semear a semente da sua palavra e ser fecundado e germinado dentro de nós. Amém? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, Ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque eu vou para o Pai, de modo que não me vereis mais. E o julgamento, porque o chefe desse mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! O Senhor é bem claro em suas palavras. Ele é bem explícito em suas palavras. O pecado é aqueles que não acreditam nele. Aqueles que escutaram a sua palavra, mas que preferem viver na cegueira, viver como se Cristo não existisse, viver como se o pecado não o levasse ao ponto seguinte, que é a justiça. E a justiça vai, Ele diz, porque eu vou para o Pai. Essa é a justiça. A justiça de Deus é dar o céu a você. A justiça de Deus é dar o céu àqueles que seguiram os conselhos do Senhor. Aqueles que acataram as leis do Senhor. Esses recebem como recompensa, como justiça pelos seus bons atos, o céu. E o Senhor vem nesse momento proclamar a derrota do inimigo. Ele vem dizer, o julgamento é para o chefe, porque o chefe desse mundo já está condenado. Então, se o chefe desse mundo, o demônio, o inimigo, se ele já está condenado, aquele que segue os seus preceitos está tão condenado quanto ele. Então, o Senhor vem mostrar claramente dois meios e dois fins. Jesus é o meio que leva até o céu, até a tranquilidade, a paz, a harmonia eternas. E o inimigo é o meio que leva ao desconforto, a ira, a raiva e aos tormentos eternos. O Senhor é bem claro. Aquele que segue o querer de Deus, aquele que acompanha os preceitos de Deus, aquele que se curva diante da majestade de Deus e se coloca inteiramente a seu querer, a seu dispor, esse tem como garantia a justiça, esse vai para o Pai também, esse é acolhido no colo do Pai. E é isso que nós precisamos ter cada dia mais convicção disso. Convicção de que estar nesse mundo não quer dizer que pertençamos a esse mundo. Esse mundo pertence àquele que já está condenado. Então, isso não pertence a mim, não pertence a você. Aquilo que é mundano, aquilo que as pessoas fazem corriqueiramente porque é gerado um prazer carnal, porque é gerado um prazer físico, porque é bom para o seu ego, isso não deve nos atrair. Nós precisamos seguir os passos de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele leva a vida, a vida eterna, a vida em abundância, a vida em plena majestade, onde você está pleno, onde você está feliz, onde você está completamente realizado. Esse é o querer do Senhor para você, essa é a vontade do Senhor para a sua vida. O Senhor quer te dar a justiça. E a justiça, ela tem essas duas faces. Para aquele que faz o bem, o bom. Para aquele que faz o mal, o mal. Então, que possamos, nesse momento, preencher o nosso coração de justiça, de paz, de sabedoria, para que o Senhor possa, através do evangelho de hoje, guiar os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas emoções, que Ele possa controlar as nossas fragilidades e aquilo que é mundano em nós. Porque, convenhamos, o que é mundano é bom, é gostoso, é prazeroso para a carne. E, infelizmente, nós somos feitos da carne, nós somos feitos do pecado. Mas, quando o Senhor morre na cruz por nós, Ele paga o nosso preço. Você já está pago. Você não é mais um condenado. Você agora é mais do que vencedor. Pelo nome daquele que te salvou. Pelo sangue daquele que deu a vida por você. Pelo sangue daquele que te amou de forma extrema. Que foi capaz de se doar, se entregar, para que você tivesse a garantia de um futuro de paz. De um futuro de prosperidade. De um futuro acolhido no colo de Deus. Que nós possamos, nesse momento, pedir a intercessão da Virgem Santíssima Mãe, Maria. Que ela venha interceder pela nossa vida, pelo nosso coração. Esse coração mundano, que, vez ou outra, acaba pendendo para aquilo que é humano. Que Nossa Senhora venha nos ensinar aquilo que é divino. E que ela seja a nossa luz. Para nos guiar nesse caminho que é Jesus. Porque esse é um caminho que ela conhece bem. Que, nesse momento, você possa pedir a intercessão da Virgem Maria. Vem, Mãezinha, passando à frente da minha vida. Vem, Mãezinha, guiando as minhas decisões. Me ajudando a tomar as boas decisões. Vem, Mãezinha, guiando os meus passos. Me controlando mesmo, Mãezinha. Porque eu não sei o que fazer. Derrama sobre mim, Mãezinha, o paráclito que é teu esposo. Interceda para que ele venha sobre mim e me faça ser revestido da força de Deus. Para que eu possa resistir às armadilhas do inimigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãezinha de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém.